a gente vai sair daqui e vai direto pra Pro Gold que agora pra ornar com essa maravilha de dentro do carro falta estética, falta parte de fora e a gente tá indo lá, vai deixar esse carro na mão do Carlos o cara que sempre fez isso nos nossos carros que envelopou a nossa C63S Coupé, quem não viu, ó clica aqui em cima, fez a faixinha na CLS e esse carro a gente vai fazer um projeto exclusivo inteiro de novo e é isso, aguardo vocês vão ver, nessa saga do GTR, cada coisa absurda que a gente vai fazer, vocês vão gostar muito, tamo junto até a próxima, bora! Fala, rapaziada! Beleza? sou o Ricardo do Pocinha Garage eu sou o Zilda Pro Gold do GTR na tapeçaria que a gente ia trazer o carro pra cá pra fazer a estética vocês vão acompanhar um pouquinho aí de como foi feito esse processo a gente já revelou o carro pronto lá em Interlagos, no festival que teve mas eu acho que vocês querem ver também, acompanhar como é que é parte do processo, como é fácil dar o carro pra cá, né? é muito rápido, né? não faço demais porque vocês vão ver aí que, ó é jogo rápido, certo? o making of, ó, vem com a gente, certo? quem não for inscrito no canal do Pocinha já tá ligado? se inscreve aí embaixo desce o dedão no like marrotamente e vamos que vamos se inscreve no canal da Pro Gold também, rapaziada os links estão aqui embaixo tamo junto bora segura se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Vai passar estilete? Nem a pau Estilete tá aqui, ó Se quiser Tchau, tchau Não sei se vocês viram aí no nosso Instagram Mas a gente fez um negocinho bem bacana aqui pra testar como ia ficar o GTR Antes da plotagem, logicamente, né? A gente pediu pro Carlos fazer um orçamento E pra gente ter já aquela ideia, antes do carro ficar pronto Que a gente não aguentava de ansiedade A gente fez o famoso webtuning Que o nosso editor é especialista nisso Inclusive, quem precisar chama ele lá no WhatsApp ou lá no Instagram E ele fez um mock-up de como ficaria o carro já plotado com capô em carbono Com tudo azul bebê, do jeitinho que a gente queria Foi top demais Dá uma ligada aí no timelapsezinho do webtuning Que o nosso editor fez no nosso Smurfzilla I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love But the fake is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do is so instinctive and so passionate Every word I move is so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas I think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Posso ir à garagem para o Gold Developamento Quem quiser saber mais sobre o da Pro Gold Tem aí as nossas redes sociais aí embaixo Não esquece, fortalece no like Comenta aí quem gostou, certo? E se inscreve nos canais aí Recíproco Tamo junto, né Ricardo? Vamos que vamos Obrigado de novo pela confiança Deus abençoe Grande abraço para o Ricardo Pai Tamo junto, é nóis E até a próxima Galera, a gente tem refinalizada a interna O estéreo também já tá pronto O envelopamento ficou perfeito Fibra de carbono, preto, azul Ficou top E agora Acompanhe os próximos vídeos Para vocês verem aí O motor sendo fechado Esse carro é ligando E selenando forte por aí Bora É isso Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau